O que é que é uma opinião na escraima? Você não quer fazer manifestação? Isso é uma organização para fazer manifestação. Onde é que democráticamente não pode fazer manifestação? Não pode fazer manifestação. O que é isso? Eu conheço muito bem a gente. Eu conheço a lei sim. É por isso que eu estou te fazendo manifestação. Eu estou fazendo meu trabalho. Não? Você tem que atingir quem está ligado à demanda de vocês. O pessoal aqui não tem nada a ver com isso. Nós estamos liderando o carro, agora por que liderou o caminhão? Dois minutos que parou, aqui parou o trânsito 12. Parou o trânsito, qual o trânsito vai parar? Quem quiser seguir, vai seguir. Não, não estou parando, o caminhão está parado aqui, a policial vem cá e manda atirar. Não, não vou deixar passar não, vou entrar na frente. Não vou parar não, vou passar lá. Isso aqui é uma manifestação pacífica! Não nós podemos manifestar, oi! Não, não a culpa não é sua, nós podemos manifestar, oi! Isso aqui não tem nada a ver! Não, não... Defim a gente mais, é uma manifestação pacífica! Tu você não é uma manifestação pacífica! É uma manifestação pacífica! É uma manifestação pacífica! Não, não. Não, não. Não, não. Não sei, hein. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente quer colaborar do jeito que você não quer colaborar. Isso aqui é pista. Não estou mandando o caminhão ficar, mas estou acelerando o esportamento. É cortamento. Eu estou deixando essa pista aqui e essa ali. Isso aqui é o que? Mas se nós todos não é uma situação de artista, vamos falar que nós temos que fazer duas? Ah, tá. Não, não. Não tem uma vacância. Não tem uma vacância. Vai lá, mulher. Não tem uma vacância. 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 Não tem uma vacância.